Fala Memo Cachorreira Firmeza? Não se empolga que este é só mais um vídeo e melda de motovlog que eu tô postando só pra ganhar dislike Puta que ó pariu, que vídeo nada a ver Eu cansava, chegando de viagem, com fome, sono e preguiça de falar Deixo a GoPro gravando esta melda só pra postar aqui, que lixo Se eu fosse você nem estaria assistindo essa porra Vai que esta melda é contagiosa e você começa a ficar mudo também É um risco Vai saber, kkkkk Se não ficar mudo, vai ficar irritado com esta melda de asfalto Céu O governo arromba nosso topa gostoso, levando toda nossa grana e nenhuma melda de rua asfaltada direito eles devolvem Que saco Só vou cortar o vídeo um pouquinho, porque nem eu tô com saco de me ver na íntegra no vídeo bosta desses, kkkkk Puta medo da porca, o maluco tem que olhar dez vezes pra ter certeza que não tá passando ninguém, cê doldo? Beleza, Adrienne? Tá limpando o que lerdo? Agora dedo limpa a moto mané? Kkkkk Eu sou chato e feio bagadaio Mas puta que o pariu, que moto linda da porra Pelo menos alguma coisa tinha que ser linda lá em casa Não é eu, mas é minha Tá valendo Kkkkk Olha aí, outra vez o arrombado leva meia hora pra entrar no trânsito O cara anda de S1000, mais devagar que a vovó Mafalda Cachorro louco é oscambau Só tô acelerando porque tá dando vontade de soltar um barro maroto Kkkkk O bom de andar a noite é que não tem trânsito, não tem farol e não tem comando É só cabo enrolado, dedo no cu e gritaria Kkkkk Olha aí o medo outra vez Tá que o pariu, o maluco é um apagurado compulsivo Kkkkkkk Cara aí Que curvinha mal feita da porra Aí pra consertar tem que quase parar a moto senão cai e quebra a força Kkkkk Olha aí, de novo a mesma melda Kkkkk E pra completar a coleção de cargadas, ainda vai lá e fura o sinal vermelho É um arrombado mesmo Kkkkk Curtiu o vídeo? Então deixa de ser um zerruela Solta aquele like gostoso sem dó Se inscreve no canal E chega junto no Facebook E no Instagram senão eu vou enfiar o dedo no teu toba nelequento Kkkkk Beijo nas nádegas e até mais E aí Marinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.